Comandante geral Peniteli declara, membro polícia, não é reforma uma reforma de lei, estatuto profissional Peniteli, não é Presidente da República, promulga e atina rica no rua, no recém rua. Foi na lei, ministro interior Francisco Guterres declara, se a rei rica, lei reforma Peniteli, não é, para membro polícia, não é completa uma idade, não é nulo, não é, ele foi tratamento digno, para membro polícia, reformado, será. Relaciono assunto, né, comandante geral Peniteli, comissário geral Henrique da Costa Tete, comando geral, halo, reforma, para membro Peniteli, não é, 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 não O comissário-geral não argumenta, fulano oin, membro polícia reformado, se o sistema de direito, pensão e segurança social, ter devido ser reformado siraniano. O comissário-geral não argumenta, fulano oin, membro polícia reformado, se o sistema de direito, pensão e segurança social. Juvenal da Silva, RTT Ali.